Sempre, ele sempre, os programas dele são todos em primeiro lugar, a programação que ele faz, e ele manda e-mail pra gente, tá bombando, e pega a música da gente e bota, e bota mais do que tem que botar, é muito massa. Então tá, o último é o seguinte, a música lançou dia 5, não foi? Eu lancei dia 2. Aí ó, em primeiríssimo mão, Betinho furando o zóio da concorrência. 20 anos de Vete Sangalo, 20 anos com a participação também do nosso querido Betinho. E vocês, dia 14 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, 20 anos, eu completando 20, eu? 20 aninhos, gente, olha, 20 anos, eu vou completar sim, e com vocês, se vocês não forem, vai ser... Eu dava no máximo uns 17, viu gente? Ah, rapaz, eu tô com um pouquinho de 15. Sensacional! A Ivete deu um show à parte, viu? A Ivete é um show à parte. E, meninas, uma excelente semana pra vocês, um super beijo, Joaquim Barbosa, arrebenta que eu tô com você, que maravilha! É, verdade! Na torcida! Obrigada, Eliginha! Nem a final de Copa do Mundo, hein, gente! Que maravilha esse país, olha! Tá todo mundo! Sensacional! Quarta-feira de Vete Sangalo na Olhares, cara, parece que eu não esperava! Eu! Gostei de ver! Tem mais, eu só não queimei o cartucho todo, né? Pra dar uma moral pro sem sono também, né? Ah, então tá! Quem tá pera no sem sono, fica chateado! Fica chateado! Gente, agora a gente vai falar sobre um projeto super bacana, tá rolando yoga de graça no Palácio Cruz e Souza. É verdade isso? É verdade! Bem-vinda, Cristiane, tudo bem? Você é professora de yoga? Eu sou professora de yoga na Universidade Federal de Santa Catarina. E como é que surgiu a ideia de ir pros jardins do palácio? Então, o projeto aqui na Federal, funciona no centro de desportos, desde 2000, com yoga a gente trabalha desde 2002. Mas não é gratuito, né? Não, aqui na Universidade, de vez em quando, a gente abre algumas turmas gratuitas, mas não são todas. Mas não é caro também, né? Não, é um valor super acessível pra quem quiser participar. E já há muito tempo a gente tinha vontade de abrir pra mais espaços, pra mais pessoas, né? Que não tem condição de estar pagando num espaço de yoga tradicional. Enfim, e agora a gente... A gente tá vendo imagens, já é do palácio? É, do palácio. É lindo e curioso, eu fico imaginando quem passa ali fora, não sabe nem o que tá acontecendo. Gente, a pessoa da família do governador tá fazendo yoga, é isso mesmo? Deve ter, deve ter uns olhares curiosos, né, Cristiane? Ah, sim. Sim, tem aparecido mais gente, né? Justamente por passar ali e ver, né? Mas tem a possibilidade também de uma outra sala que o pessoal do museu nos forneceu também, no dia que o sol estiver muito quente ou que estiver chovendo, né? Então, de poder fazer num espaço fechado também. Ah, tá. É uma alternativa. É, mas é uma delícia estar nos gramados, né? E o que a gente quer é ocupar os gramados de Florianópolis com o yoga. Esse é o que eu gostei, que todo mundo faça yoga em Florianópolis. Que todo mundo faça yoga em Florianópolis. Ah, e é tão legal, né? O yoga, ele traz uma vitalidade pra pessoa, a pessoa aprende a respirar. Quais são os benefícios que a gente tem? Ah, e é total, né? Porque o yoga é uma... É uma filosofia de vida, né? É uma ciência do autoconhecimento. Então, aquela prática que vocês viram ali nas imagens agora, é uma prática de yoga asanas, né? De posturas, de asanas, mas existe todo um trabalho também com respiração, né? Com meditação, com exercícios de concentração. Então, acaba que todo esse conjunto que compõe o yoga, né? Dessas práticas, colabora pra um desenvolvimento total, assim, do sujeito, né? Do praticante, do yoguinho. E a pessoa que pratica, ela sente, no dia a dia, uma mudança enorme, assim. A gente aprende, como eu falou, aprende mesmo a respirar. Aprende a postura fica outra. O yoga muda a vida da pessoa completamente. E qual é a diferença de fazer ao ar livre? Tem muita diferença de estar ali ou numa sala? O que é a diferença principal? Ah, e você tem o sol, você tem... A grama? A grama, né? Você tá em contato, você integra mais, né? Quer dizer, a sensação, assim, né? É mais gostoso, assim, né? Quanto tempo que é de aula pra quem nunca fez yoga? Uma hora e meia. Uma hora e meia. E a pessoa sai toda esticada, porque o yoga é longamente. A pessoa sai toda animada. É uma entrega, né? O yoga é uma entrega. E daí você... Eu falo que a gente vai ganhando espaço, né? Nesses alongamentos todos que se faz com as posturas de yoga. Você conhece o teu corpo. E você vai ganhando espaço nos seus músculos, nas suas células, nas suas articulações. E também na mente, né? Porque a gente tá sempre respondendo a tudo, a esse mundo exterior, a tudo que vem, que cai sobre a gente, né? Quer cair sobre a gente e a gente tá só reagindo, reagindo, reagindo. Então o yoga nos ensina a responder a isso. Então ter tempo pra pensar e depois responder, né? E no yoga... A coisa do equilíbrio mesmo. Exatamente. No yoga a gente vive muito momento presente, né? Porque a gente ou tá no passado, pensando nas coisas que já aconteceram e que a gente tem... Ou no futuro, que a gente tem pra resolver. O yoga ele te dá essa dimensão do presente, assim. Que é o que a gente tem de certeza, né? Não é? Isso parece que é muito fácil, né? Mas é, mas numa vida acelerada, num ritmo que a gente já tá pensando no ano que vem, né? Então é bom dar uma parada. Quantas vezes por semana e como participar, Cristiane? É, tá acontecendo lá no Palácio duas vezes por semana, terça e quinta, das nove às dez e meia. É só chegar, levar o tapetinho, é só chegar e... Ah, é só chegar, não precisa se inscrever, ligar, nada. Olha, sem burocracia nenhuma. A gente adora, a gente adora coisa prática. E tem uma outra turma também acontecendo na Biblioteca do Estreito, também gratuita, terças e sextas, das oito às nove e meia. Também é só chegar. O Palácio Cruz de Souza fica no centro, né? No centro. Eu achando que era o Palácio do Governador, porque já me confundi toda, da agronômica, né? Não, é o Palácio Cruz... Pelas imagens eu vi o Palácio Cruz de Souza, no centro de Florianópolis. É só chegar. É, tem um cartaz bem grandão lá, um banner bem grande, convidando para o projeto. Tem prazo, assim, até quando vão essas aulas no Palácio? Então, talvez vá até fevereiro, pelo Flávio, que é quem está ministrando as aulas, né? Um parceiro aí do projeto. E daí ele tem um outro comprometimento profissional a partir de fevereiro. Mas a gente já está em movimento para colocar uma outra pessoa para dar continuidade. Porque ele foi o primeiro, assim, que abraçou, né? Uma ideia. Um dos primeiros, é. Ele e o Gilvan, que estão na Biblioteca do Estreito. Então, que abraçaram essa proposta, né? Da gratuidade aí, da oferta do yoga em outros espaços na cidade. E o legal é que a maioria das aulas de yoga dos espaços, eles fecham nesse período de dezembro, janeiro, porque entram de férias. Então, vocês... Eu já fiquei feliz, vocês não vão parar. Não. Então, quem está em outra escola e que queira praticar, pode ir lá. Hoje, fala-se muito em exercícios ao ar livre, né? E está aí um exemplo, ainda gratuito, é só chegar mesmo e participar. Não tem desculpa por não fazer, né? Com certeza. E aproveitar as belezas daqui da ilha também, né? E as modalidades de yoga? Porque, né? Quem conhece yoga, pratica uma modalidade vinhaça, sei lá. Sim. Vocês fazem como é que funciona? Então, a gente tem o entendimento de que todas essas práticas em que tem posturas, a gente trata, compreende como rata yoga. Ah, rata. Independente da linha. Que é o geral, né? Independente da linha. Que são as... É a linha do yoga que trabalha o corpo, né? Que trabalha o movimento. Então, é rata yoga e a gente não faz distinção das outras linhas. Bacana. Quem nunca praticou yoga, pode se jogar, né, Cristina? Pode se jogar. Pode ir lá e... Tem idade o yoga? Não. Não tem. É um alongamento, um aprofundamento do ser, né? E dizem que quem começa não para mais. Adora. É, vai sentir falta. Quando para, o corpo sente, a mente sente, tudo. Tudo sente. E quando a gente começa a praticar, a vida também muda em muitos aspectos. Inclusive nessa dimensão da alimentação também, que foi o tema que vocês falaram antes. Falaram antes... Está relacionada a outra, né? Isso. Então, amanhã tem. Amanhã tem. Nove horas da manhã no palácio. E gratuito ainda por cima. Sem contar que define o corpo também. O yoga dá uma definida boa. Eu, então, só tenho vantagem. Obrigada, tá? Pela tua presença aqui e sucesso no projeto. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Vamos entrar no clima do Natal agora. Então, é isso. Começar. Vamos? A gente estava aqui falando do futuro, já não tinha o Natal aí, ó. Vamos entrar no clima, tudo bem? A gente está recebendo a Ari Martins Filho, diretora de Junto dos Correios. Seja muito bem-vindo ao Olhares. Tudo bem? A gente já não teve aqui com a gente, Maria. Pois é, eu estou lembrando dele de algum lugar. Vem falar sobre o que, Ari? A marchinha de carnaval. A marchinha de carnaval. Ah, mas ele estava sem gravata. Há muito tempo. Ah, sim. E quando eu te vi ali nos bastidores, eu disse que eu conheço ele de algum lugar. Mas não estava de terno e gravata, por isso. Sim, o concurso da marchinha de carnaval de São José. Isso. O microfone, Ari. Exatamente. A gente teve uma festa aqui no estúdio. Cantamos, inclusive. Que legal, que legal. Bem-vindo de novo, então. Muito obrigado. Então, vamos lá. Ari, fala pra gente, então, da cartinha do Papai Noel. Como é que a gente faz? Já pode pegar aqui no estado? Todas as cidades do Correios já estão funcionando pra isso? Tem uma cartinha aqui pra gente já pegar? Tem várias, olha aqui. Vamos mostrar. Na verdade, são algumas cidades cadastradas. Quais são? Nós temos 55 cidades. Ah, muitas. Onde as pessoas podem recorrer ao site www.correios.com.br barra papainoelcorreios2013. Ó, tá na tela aí pro pessoal. O pessoal pode identificar se a sua cidade está participando. Aqui, na Grande Florianópolis, na ilha, nós temos a Agência Central, na Praça 15. Temos a Agência Cidade Universitária, na Universidade Federal. Tá. E a Agência da Lagoa da Conceição. No continente, nós temos o Centro Administrativo dos Correios, as margens da BR-101. E nós temos também, na Palhoça, na Agência Ponte do Imaruim. São cerca de quantas cartinhas por ano? Esse ano são 16 mil cartinhas. Bastante. Nossa. E estão esperando os padrinhos e as madrinhas para serem adotadas. Então, estamos falando de um universo de 16 mil crianças. 16 mil crianças. E estão pedindo presentes pro Papai Noel. Perfeitamente. E cultuam aquela história, né? De, ah, vamos fazer a cartinha do Papai Noel. Eu coloquei a cartinha aqui. Lê. Já até fiquei emocionada, gente. Olha só. A Stephanie dos Santos, tá? Ela está no quinto ano. Ela tem 11 anos de idade. Papai Noel, sou uma boa menina. Tiro nota boa. Peço a você um urso. Um urso barato. Ai, gente. Se caso meu presente não for aceito, ou não der, pra me dar, sei que não. Mas vou me conformar. Ai, gente. Que coisa mais linda. E aí ela desenhou o urso que ela quer aqui. Tem uma que quem já quer adotar, que já adorou, foi o Ângelo do Camarinha. A gente estava olhando antes. Ele disse, não, essa é minha. Essa é minha. Ah, eu só peguei. Já me deu essa. Essa minha vai ser. Que é a do João. Ele estuda no segundo ano. Gostaria de ganhar uma caixa de lápis de cor. Obrigado, Papai Noel, se meu pedido for atendido. Desde já agradeço, João. Uma caixa de lápis de cor. O que que pedem, geralmente? Eu já fiz essa reportagem. Muita coisa de material escolar, né? Sim. Na verdade, esse projeto também foi direcionado para o resgate da questão lúdica. Nós evitamos pedidos como eletrônicos e coisas também que a criança possivelmente não vai conseguir. Portanto, foi direcionado para que a criança possa pedir seus brinquedos, material escolar, coisas que ela verdadeiramente necessita. Vai ganhar. E que vai ganhar. E que vai usar, né? E que vai usar. Tem essa coisa. Muitas pessoas vão aos Correios pegar cartinha. A demanda é grande de padrinhos e madrinhas. Sim. No ano passado, nós tivemos, por volta da mesma quantidade, tivemos 99% de adoção. Só que também nenhuma criança ficou sem o...